Música Olha aí meu amor, dentro da concessionária Que jeito que tá Ah, já foi, deixa eu abrir aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Jesus amado É, eu tô comendo lá Misericórdia Agora eu tô na cachoeira Meu Deus do que aconteceu É, eu tô comendo lá É, eu tô comendo lá, eu tô comendo lá Música